só bateria terminou então assim o montinho de número 3 11 lá tá eu não tenho muito espaço vamos lá diferentes dos montes montinhos 11 vamos pegar o tarot de santa sarfa ali o nome de deus, o nome de jesus, santa sarfa, dos anjos, de todas as chaves, espíritos de luz vamos lá vou botar assim, 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 vou botar o correio depois a gente interpreta melhor bom, vamos fechar pela ordem, seguir pela ordem bom, aqui é o seguinte vou colocar mais pra cá então que as cartas são maiores que ele pensa que você é uma pessoa muito afetuosa, calma, uma pessoa que serve para a vida dele, para namorar isso confirma aqui com as cartas que representam o navio o navio ele representa viagens, passeios, união, afetividade, tudo de bom o que ele pensa é isso, tá? o que ele sente a seu respeito, assim, é ser uma pessoa muito forte, guerreira, determinada, que avança, que sabe o que quer é intuitiva, afetiva, um pouco com impulsos, mas que controla, sabe dosar, tudo que é muito carinhosa, afetiva, tá? só a pessoa tem o risco de gravidez, para quem tirou o monte número 3, tá? as cartas de gravidez, geralmente, são o que? são o 2, a papisa, a 3, a 3, a empregatriz, e a 15, o diabo então mostra assim aqui, o que ele sente é um desafio que ele quer deixar essas preocupações para trás, tudo e ter mais segurança só que ele precisa estar aliado contigo, sentir tudo junto contigo não tão avoado correndo, avoada, né? ele ou ela, adapte-se, né? me esqueci de dizer antes, né? não tão avoado correndo, uma pessoa unida para compartilhar tudo que tu sente, que ele sabe que tu esconde coisas que ele também esconde, segredos, né? e não discutir muito também relacionamento se ele der abertura, sim mas querer o novo, procurar o novo, entendeu? procurar sempre gente que te trate bem pessoas que queiram o teu bem, tá? esse relacionamento, ele tende a dar muito certo só o que poderia atrapalhar são as preocupações ansiedade, querer problemas, querer focar nisso isso poderia dar muita dor de cabeça então assim, ó, procure deixar um pouco de lado esses problemas, essa ansiedade, tá? e se focar mais no novo relacionamento tá? procurar fazer coisas boas passear junto com ele, curtir quando tá com ele ser feliz, ser amoroso, ser legal entende? viajar a proposta aqui é essa, ó viajar se é um relacionamento que já tem vai trazer calmaria pra esse relacionamento só que vocês tem que fazer cada um a sua parte procurar o lado espiritual pra ajudar ser intuitivo perceber nas coisas o que eu posso ajudar pra acabar com esses problemas esses desafios não correr muito quanto tempo, claro deixar eu correr um pouco naturalmente mas tem coisa que a gente pode se adiantar, né? é isso pessoal então eu espero que vocês tenham gostado, tá? eu gostei muito das tiragens só fiquei um pouco com a dúvida do número 1 porque era pra ter embaralhado mais uma vez mas creio que se a espiritualidade mandou pra fazer aquela porque está certo é isso espero que vocês tenham gostado se inscrevam compartilhem o vídeo tchau